Vai, 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 vai. Calma, calma. Vou ficar bem aqui, escorar da parede. Porra! E aí, cidadão, vai se entregar, é? Última visa, hein? Se não sair daí com a mão pra cima vai tomar tiro, hein? Tem várias viaturas aqui paradas esperando você. Tiro? Por que você não vai assistir aí, caralho? Calma. Opa, um caiu, um caiu. Pessoal, o banco tá cercado aí, ó. O banco tá cercado aí, ó. Sai com a mão pra cima, senão vocês vão sair daí no saco preto. Tá ouvindo aí? Um já caiu, eu já avisei pra sair com a mão pra cima. Mocinha, a gente já viu que você tá sozinha dentro do banco, moço. Não adianta. O banco tá cercado aqui fora. Melhor você sair com a mão pra cima, você não vai conseguir levar o dinheiro. E aí, mocinha, vai ficar fingindo de surdo é mesmo, mocinha? Se a gente entrar aí, a senhora não vai sair viva daí, não, hein? Sargento, a direita, a direita. Caiu uma ali que eu peguei, acho que é a direita aqui, não. Positivo, ele tá do lado direito aqui, ó. Ele tá do lado direito ali, positivo. É a última vez pra senhora, hein? E aí, mocinha, vai falar com a gente, moça? Se a gente entrar, a senhora não vai sair viva daí, não, hein? E aí, mocinha, vai falar com a gente ou não vai? Foi ela que atirou lá de dentro? Não deu pra reparar, não, hein? E aí, mocinha, a gente vai entrar? Como é que é? Você vai sair daí de mão pra cima? Como é que é? Vai se render ou não? E aí, mocinha, você vai querer pensar aí? Como é que é? Você vai sair daí? Se eu quiser entrar, Aldo... Ô, Tonhão, consegue me ouvir? Consigo. Eu vou entrar da cover, eu vou entrar da cover. Vai, vai. Vai, Tadinha, tua cobertura tá aqui também. Tá caído, tá caído. O Meliante, acho que ele se suicidou aqui, ó. Esse retardado aí. E aí, mocinha, tá difícil assaltar um banco vocês duas aí? Vocês não se decidem quem que mata quem? Aí vocês se matam, vocês vêm roubar um banco e vocês acabam se matando. Não, essa eu vim salvar, eu sou essa bandida aí, chamou o mecânico no rádio e eu vim salvar, matar essa mocréia usada. Você vai passar a vida do crime? Agora você vai socar pra mim. Essa é a vida do crime. E aí, vocês vão discutir? Você quer que a gente espera vocês resolver quem que é a culpada aí? A gente fica calado. Não, pode levantar que eu vou dar um soco nessa desgraçada maldita, roubando meus boi aqui na cidade. Eu vou te levantar que eu quero ver esse soco aí, só um minutinho. O interessante é a roupa deles, né? São duas Papai Noel, né? É, vamos fazer o seguinte, vamos reanima a outra lá que eu vou reanimar aqui. Vamos deixar as duas conversar que eu quero ver essa conversa. Essa conversa vai ser interessante daqui. Essa maldita, essa mocréia. Alguém me segura que eu vou acabar com ela. Eu vou bater na sua cara que eu tô manco, suzada. Querida, deixa eu bater com meu peru. Tenta fugir e vai tomar tiro na cara. Calma, calma, não. Fugir não. Vocês vão... É, fica tranquilo. Já fica com um taser na mão aí, soldado. Elas não vão fugir não, porque elas não são bobas. Policial, você me segura, tá? Porque senão eu vou dar na cara dela. Nossa, vem cá, sua mocréia. Eu já tô aqui esperando. Calma aí. Positivo, positivo. Só um minutinho, mocinha. Ô, soldado Tonhão. Algema ela. Tira todos os pertences dela e arma. Se ela tiver com alguma coisa, retira tudo, por favor. Tranquilo. Nossa, eu vou bater tanto na sua cara, sua maldita. Ô, soldado Zero, tá aí? Positivo. Eu vou reanimar o milhante aqui. Você fica de quiapa aí que ela tá com um fuzil na mão. A gente vai retirar seus pertences, mocinha. Sem nenhuma gracinha, beleza? Certo. Como que esse fuzil vai aparecer na minha mão? Meu Deus. Eu não... Os fuzil ele apareceu na sua mão sozinho, né? Eu acho que a mesma aí tá armada, hein? Sua louca! Vem cá! Vem cá que eu vou sangrar sua cara no meu tamanho. Ela tá armada, hein? Ela tá armada, essa gente. Cuidado aí. Positiva. Ela não vai tentar nenhuma gracinha não, que ela não é boba. Ela já conhece os policiais que estão aqui. Essa bandida. Ela já viu que... Vamos levar as duas lá fora que eu quero ver as duas conversando. Pera aí. Vamos ouvir a versão delas aí. Nossa, deixa eu dar uma na cara dessa... Um soldado zero. Pode algemar. Pode algemar ela aí, soldado zero. Deixa eu soldar uma, seu policial, pra essa moverla aí. Calma aí. Vamos lá fora. Você vai dar. Você vai dar. Vamos lá fora primeiro. Me acompanha aqui. Deixa ela algemar aí, sua amiga. Vamos lá fora. Oh, cidadão. Para. Para, cidadão. Ó. Algema ela aí e tira todo o dinheiro do assalto à banca. Ela roubou o banco. O dinheiro tá com ela no inventário. Retira tudo aí. Eu só tenho 55. Tô passando fome, gente. Pelo amor de Deus, eu só tenho 55. Vai passar fome morta na cadeia, sua bandida maldita. Vou te matar. Vou te matar. Olha aqui, ó. Seguinte. A gente vai... Ó. A gente vai desalgemar vocês. E a gente quer ver vocês duas resolvendo entre vocês aí. Demorou? Quer que vocês conversem entre vocês duas. E resolve essa parada aqui. Vocês falaram que ia conversar. Calma aí. Vamos desalgemar vocês. Com calma. Espera. Nossa. Eu vou derrubar essa mocréia. Ela tá frio. Me dá uma arma. Não. Vem cá. Eu tô pronta com o meu jutsu aqui. Vem, sua maldita. Aí. Eu quero ver vocês duas conversando agora. Vamos sair de perto aí, pessoal. Deixa as duas se entender aí. Depois a gente leva as duas pra cadeia. Olha. Você levanta desse banco agulado, sua mocréia. Você levanta dessa merda agora. Eu quero que você se aperta pra você ver só. Eu só quero. Eu acho que você é quem. Eu acho que você é quem. Eu acho que você é quem. Sou mocréia. Sou mocréia. Sou mocréia. Eu sou ainda aqui. Se matou, amiga. Parece que tá. Olha. Maldita. Maldita. Me derrubaram aqui. E morreu. Querida. Ninguém acaba comigo nesse servidor. Ninguém, tá? Nossa, usada, eu vou, nossa Eu dei um tempinho pra vocês resolverem aí Acho que a Vevel mostrou que ela tava certa A gente vai estar algemando as duas e vamos levar pra delegacia Lá dentro na cela Vocês vão ficar um tempinho sozinhos lá na cela Vocês duas, vocês vão ter um tempo pra conversar lá Eu esperei ela levantar essa mocraia Pode colocar ela dentro da viatura aí, soldado Tonhão, por favor Deve ter voltado no Bolsonaro, essa idiota Para aí, cidadão Tonhão Tonhão Eu vou te arrebentar na prisão, sua mocraia Coloca a gente numa cela bem juntinha, seu guarda Eu vou desfigurar essa vadia Vocês vão ficar juntinho na mesma cela Fazendo um pedido pra eu trabalhar 48 horas seguidas Vai demorar um pouquinho Olha, coloquei minha roupa toda especial pra essa merda Essa boina de leitinho, nossa, que incrível Ô, soldado Tonhão, pode colocar ela na viatura aí Eu não quero ir do lado dessa verme não Vou pegar DST nessa doente Eu acho que vai ter que... Pelo amor de Deus, coloca longe, seu guarda, por favor Acho que vai ter que tirar o gema dessa aí pra ela entrar no carro Calma aí, bebê Isso, deixa eu longe dela, por favor, seu guarda Tá, tem nada não, faz assim Ô, Zero, vai atrás, Tonhão Vai acompanhando a gente na... Vai lá, vai lá, vai lá No veículo aí atrás, né Zero, cuidado com o fedor DST Tchau, tchau 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 Tchau